Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, no nosso encontro de número 22, nós vamos falar sobre a NR17, que é a norma regulamentadora que fala sobre a ergonomia. No primeiro item da NR17, que é o item 17.1, a norma já vem falando que o objetivo dela é estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Pessoal, na minha opinião, esse é um dos itens mais importantes da NR17 por causa disso aqui. A adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Eu vou além. Desse item que eu destaquei, o mais importante de todos é esse aqui, ó, psicofisiológicas. Por quê? Não é o trabalhador que tem que se adaptar às condições de trabalho. São as condições de trabalho que tem que se adaptar às características psicofisiológicas dos trabalhadores. A norma não trouxe só o fisiologismo dos trabalhadores, mas a parte psicofisiológica também. Questão de atenção, estresse, pressão por resultado. Isso tudo tem que levar em consideração, por força, tem que ser levado em consideração, melhor dizendo, por força da NR17. E sempre que a gente fala em ergonomia, a gente lembra, principalmente, questão postural, movimentação do trabalhador no posto de trabalho, cadeira, mobiliário, mas a parte psicológica também deve ser levada em consideração. Ok, gente? O item 17.1.2, a norma vem falando que para avaliar essa adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta NR. Gente, análise ergonômica do trabalho. Vamos abrir um parênteses aqui na norma, só para chamar a atenção pelo seguinte, análise ergonômica do trabalho. No nosso blog, sabinosst.blogspot.com, vocês vão ter acesso ao nosso site, aqui embaixo tem o link, é só clicar que você vai ser direcionado para lá. No menu publicações, vocês vão encontrar um link que dá acesso ao manual de aplicação da NR17. É um documento muito interessante, está bem detalhado, ele detalha passo a passo cada um dos itens da NR17. Então, acho que seria interessante, todos os interessados na área de segurança e saúde, principalmente na área de ergonomia, seria interessante que vocês tivessem aí no computador de vocês, esse material que certamente vai ser necessário um dia. Voltando para a análise ergonômica do trabalho, o que é essa análise ergonômica do trabalho? Gente, como toda análise, a análise ergonômica do trabalho é um processo que decompõe o todo em várias partes menores, facilitando a sua compreensão. Por quê? Compreendendo as partes, compreende isso tudo. Sendo assim, a análise ergonômica do trabalho pode ser entendida como um processo que divide a linha produtiva em vários segmentos diferenciados, para que sejam conhecidas as tarefas a serem realizadas, quais atividades são desenvolvidas para realizar essas tarefas, como essas atividades são realizadas e quais as dificuldades encontradas pelos trabalhadores. Gente, então a análise ergonômica do trabalho é isso. Isso aí eu tirei dessa publicação que eu comentei com vocês, nesse manual de aplicação da NR17. Lógico que na publicação está muito mais detalhado. Então, o objetivo da análise ergonômica do trabalho é justamente isso, é pegar um todo e dividir em vários segmentos, para quê? Estudando cada segmento e, principalmente, a posição dos trabalhadores em relação a esses segmentos. Por isso que estão aí as dificuldades encontradas pelos trabalhadores. Para quê? Para a gente entender o funcionamento do todo com base em cada uma de suas partes e a interação entre elas. Outra pergunta, gente, que sempre vem à tona quando a gente fala em análise ergonômica do trabalho. Quem pode realizá-la? Quem pode elaborar essa análise? Quem pode realizar, melhor dizendo, essa análise ergonômica do trabalho? Geralmente, as pessoas falam em laudo ergonômico, mas a nomenclatura correta é a análise ergonômica do trabalho. A norma não estabelece, como acontece na NR10, nós já abordamos a NR10 nas nossas videoaulas, quando elas comentam em trabalhador qualificado, capacitado, legalmente habilitado, autorizado. A NR17 não fala nada disso. Então, quem pode realizar a análise ergonômica do trabalho? Qualquer profissional que tenha o conhecimento técnico, científico suficiente para identificar e avaliar questões que envolvem biomecânica, anatomia, antropometria, fisiologia e psicologia na relação entre o empregado e o seu trabalho. Geralmente, as melhores análises ergonômicas que eu tenho encontrado no mercado são feitas, são elaboradas, são realizadas por ergonomistas. Geralmente, um ergonomista é um profissional de curso superior, geralmente em fisioterapia, medicina, educação física, que fazem curso de pós-graduação, que geralmente tem curso de um ano e meio, em ergonomia. Não quer dizer que outros profissionais não possam realizar uma análise ergonômica. Podem realizar. Cabe ao contratante dessa análise ergonômica e à auditoria fiscal do Ministério do Trabalho avaliar se foi uma análise ergonômica bem feita ou não. Mas eu queria chamar a atenção que, desde que o profissional que está realizando essa análise tenha esse conhecimento técnico na área de biomecânica, anatomia, antropometria, fisiologia e psicologia na relação entre o empregado e o trabalho, a pessoa pode sentir a vontade para realizar uma análise ergonômica. Vamos voltar, gente, para a norma em si. O item 17.4.1, ele fala que todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. De novo, gente, isso vocês vão ver com muita frequência na norma, ela se referindo às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Por quê? Não tem que ser levado em consideração só ao posto de trabalho, e sim ao trabalhador. Suponhamos aí numa rede de telemarketing, por exemplo, que é um grande exemplo da área de ergonomia, você tem uma mulher de 50 quilos que mede 1,5m, você tem um homem que mede 1,80m e pesa 140. O trabalho é o mesmo, mas o posto de trabalho tem que estar adequado à característica psicofisiológica de cada uma dessas pessoas. E outro detalhe, gente, tem que ser levado em consideração também a natureza do trabalho a ser executado. Suponhamos que essa mulher, essa trabalhadora de 1,5m, de 50 quilos, uma trabalha no telemarketing e a outra trabalha numa linha de produção da área de sucos, polpa em suco, suco de fruta em polpa, por exemplo, ela tem uma esteira, ela fica pegando várias frutas nessa esteira, descascando, ou transformando, colocando numa máquina para triturar essa fruta. São postos de trabalhos completamente diferentes, então isso tem que ser levado em consideração. Tá, gente? Não só a característica do trabalhador, mas a característica da natureza do trabalho que aquele trabalhador está executando. Ok? Vamos adiante na norma? A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Gente, por que eu resolvi colocar esse item 17,5,3,2 nessa nossa videoaula sobre ergonomia? Gente, às vezes as coisas mais simples podem dar resultados, assim, formidáveis. Eu fiz, há um certo tempo já, uma fiscalização numa distribuidora, em que eu solicitei análise ergonômica dos postos de trabalho. Mas um dos itens não foi necessário solicitar alteração em função da análise ergonômica. Conversando com as pessoas que trabalhavam na área de computador, processamento de dados, eles reclamavam muito do reflexo da janela dos monitores de computador. Falei, gente, muda a mesa de vocês de lugar ou coloca uma cortina naquela janela. Coisa mais simples do mundo, gente. Então, um simples reflexo de uma janela numa tela de computador, esse reflexo, ele é abordado pela NR17. O pessoal fez o quê? O pessoal preferiu manter a janela aberta, a janela desprotegida, para ter a claridade do dia no ambiente de trabalho, e mudar as mesas de lugar. Gente, o próprio pessoal falou que eles trabalhavam muito mais tranquilos, não precisavam forçar tanto a vista. Esse é um dos itens abordados pela NR17. Ok, gente? A norma, ela traz dois anexos. O primeiro deles é o trabalho dos operadores de checkout, por exemplo, pessoal de supermercado. E o anexo 2 é o trabalho em telemarketing. Gente, ficamos por aqui. Como sempre, o objetivo é só dar uma geral sobre a norma. No nosso blog, você tem acesso a ela na íntegra. Estou à disposição, como sempre, no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. Vou respondendo sempre na maior velocidade possível. É isso aí, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um grande abraço e tchau. 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 Tchau.